Jacó é sábio, porque quando Deus vai terminar de falar com ele, sabe o que Jacó vai fazer? Jacó vai fazer um voto, e por que ele vai fazer um voto? Porque ele está dizendo, eu não sei o tempo que vai durar, por quanto tempo Deus vai me abençoar? Por quanto tempo Deus vai me proteger? Deus falou que vai me dar, e ele vai cumprir, Deus falou que vai me guardar, e ele vai guardar, Deus falou que vai fazer, e ele vai fazer, ele só não falou por quanto tempo? Aí Jacó, depois que ouviu tudo isso, Jacó faz o que? Ele vai e faz um voto, está no texto, ele diz, Se tu me deres de vestir, me deres de comer, e me guardar em segurança por onde eu for, Olha lá, e Jacó fez um voto dizendo, se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vir, Olha para mim, sabe quantos anos durou a viagem? Entre a chegada e a volta de Jacó para Israel, para sua cidade, sabe quantos anos demorou? 25 anos Ele está dizendo, não sei quanto tempo vai durar a minha estadia Eu vou para a casa de um tio, que eu nunca fui lá Não sei o que eu vou encontrar, mas nunca deixe faltar vestimenta, nunca deixe faltar pão, e nunca deixe de me guardar Ele vai fazer um voto, o que é um voto? É a última barreira, entre eu e o milagre Olha para mim, sabe quanto tempo Deus usou Jacó? Na casa de Labão, 25 anos, e nesses 25 anos Deus tornou Jacó um homem rico Deus não deixou ninguém fazer mal a ele, tanto que Jacó diz, me guarda nessa viagem que vou fazer Tanto na ida quanto na volta, o voto estava válido diante de Deus E ele disse, nunca me deixa faltar pão, peraí, se tu não der glória, eu vou parar agora Ele disse, nunca me deixa faltar? Só que Jacó é solteiro Só que o voto que ele está fazendo, o que? Nunca me deixa faltar? Pão e nunca me deixa faltar? Então, quem estivesse próximo de Jacó, o que Deus dava para Jacó, seria beneficiado por causa de Jacó Então, tem gente que vai herdar coisas por causa da aliança que você está fazendo com Deus Tem gente que vai ser beneficiado por causa de um voto que você faz com Deus Pastor, e qual é a validade de um voto? Na Bíblia tinha voto por um período Na Bíblia tinha voto por um ano Na Bíblia tinha voto pela vida toda Lembra de Gideão? Lembra de Sansão? Ele era Nazireu Ele nunca poderia cortar o cabelo Lembra de João Batista? Ele não tomará bebida forte, nem vinho, e nem rasparará a cabeça Era um voto permanente Ele não poderia quebrar aquele voto Então, olha para cá Eita glória Existe, eu vou falar Jesus Existe coisas, olha para cá Existe coisas que Deus quer fazer por você Quando Jesus mandou Quando Deus mandou seu filho no Calvário Ele está dizendo, eu quero salvar você E você está aqui como salvo Mas quando eu faço um voto É algo que eu estou pedindo que Deus faça por mim Aí é você que decide Se o voto é permanente Se é momentâneo Se é por um período E como eu não sou leviano E não serei leviano Para que ninguém dê tudo Para a minha palavra depois Pastor O voto é só em escala financeira? Não Por exemplo, se Deus me curar Durante dois anos Eu vou fazer um culto de ação de graça Todo mês Eu farei um culto de ação de graça Todo mês Ou então Todo ano Eu vou fazer uma festa Para tantas pessoas Em honra ao Senhor Pela cura que Deus me deu E vou fazer esse voto Durante tantos anos Isso é um voto Se Deus Me curar Se Deus abrir uma porta Se Deus prosperar Minha empresa Todo mês Eu faria um culto de ação de graça Aqui Isso é um voto Se Deus Trazer uma providência Para mim Eu paro de beber Coca-Cola Isso é um voto E eu vou falar uma coisa para você Tem gente aqui Que gasta dinheiro com remédio Na farmácia no final do mês Se você estabelecesse um voto E dissesse assim Deus Se Tu me curar Esse dinheiro que eu ia gastar Remédio controlado Se Tu me curar Enquanto eu viver O dinheiro que eu dou na farmácia Eu darei na Tua obra Eu Eu já não tenho nem dúvida Que você já estava curado Tudo que Eu tenho hoje Agora mesmo Vou falar o que eu fiz Isso é bom Embora o que Deus mandou fazer aqui É outra coisa Um pastor perguntou para o judeu assim Por que os judeus não são pobres Por que todo judeu é rico E ele falou assim Por que todas as vezes Que a gente quer algo grande de Deus Por exemplo Uma empresa Quer comprar um terreno Quer comprar um empreendimento grande E a gente vê que o nosso recurso É pouco para aquele empreendimento tão grande A gente vai e sacrifica um cordeiro para Deus Então a gente sacrifica o cordeiro E logo após o cordeiro Deus sempre nos honra Aí ele perguntou ao judeu Quanto custa um cordeiro hoje no Brasil? Ele disse Uma média de mil e quatrocentos a mil e quinhentos reais E eu estou com um propósito Eu chamei minha esposa Eu falei Filha Vamos sacrificar um cordeiro Minha esposa aqui Já sabe do resultado O que Deus faz Está fazendo na nossa vida Através de votos e ofertas Ela disse Vamos embora Eu não posso falar o conteúdo do que eu pedi Mas eu posso falar o que eu fiz Eu sacrifiquei o cordeiro Peguei Eu falei Eu vou passar um pix Não é matar o animal Eu sacrifiquei o valor do animal Eu sacrifiquei o cordeiro E eu estou esperando Mas quando vier Eu vou testemunhar Eu vivo isso Que eu sei Que é a maneira Que Deus me honra Trovão Qual é a diferença De dízimo Oferta Voto E sacrifício Presta atenção Dízimo É uma obrigação Dízimo É 10% De tudo Que você ganha Oferta Não tem porcentagem A oferta É o que eu proponho Por isso que a viúva Deu tudo O dízimo Deus protege O que eu tenho A oferta Faz Deus Dar o que eu não tenho E o voto Faz Deus Me dar o que eu peço E sacrifício Sacrifício Não é aquilo Que eu ofereço Apenas Sacrifício É aquilo Que Deus Pode me pedir Deus disse Me dá teu filho Deus está dizendo Sacrifica ele Para mim Existem momentos Que eu quero Sacrificar para Deus Mas existem momentos Que Deus vai dizer Sacrifica para mim Quando eu quero Sacrificar para Deus Eu proponho algo Isso aqui é um Sacrifício meu Mas quando Deus Quer um sacrifício meu É Deus que me pede E se um dia Deus te pedir algo Pode entregar Porque já não é mais seu Eita glória Olhe para alguém Assim Diga assim O dia que Deus Tira algo bom De você É para substituir Por algo melhor Olha para mim Eu já ensinei aqui Várias vezes E eu acho que o Ed Estava no dia Eu fiz um voto Lá na Debrás Não esqueço disso nunca O voto que foi feito Foi no valor de mil Tinha uma dívida Muito grande Para pagar E eu fiz um voto De mil reais Foram mais de Cento e vinte pessoas Na frente Lá na Debrás Está gravado Chegou uma moça De moleta Ela com as duas Moletas rosas E ela falou assim Pastor eu sei que O voto é mil reais Mas eu posso Fazer um voto De três mil Falei a senhora Quer fazer Ela disse quero E ela fez o voto De três mil E eu orei Por todo mundo Que estava ali na frente Quando ela Voltou para o lugar O poder de Deus Vem sobre a vida dela E ela soltou As moletas Na vigília E a glória E a glória De Deus Desceu no Brás Foi uma presença Extraordinária Naquele momento Jesus trabalhou Na saúde dela E ela deu testemunho Dizendo que tinha Câncer em tudo Quanto era parte Do corpo E ela sente Dores horríveis E não tem como Ficar em pé Ela disse Pastor quando eu estou Voltando para o banco A força das minhas pernas Começou a voltar Do meus braços Começou a voltar E eu larguei A moleta Na hora Olha para mim Eu fiz um voto Isso aqui eu posso contar Eu fiz um voto Quatro anos atrás Eu sou aquele cara Que ganha os 100 Guarda os 50 Até um ditado Que diz Que quem guarda Tem né Tem gente Que passa a luta Porque quer Porque não sabe Administrar Ganha mil Faz dívida de cinco Vai falar Que é o devorador É tu Que não sabe administrar A não ser Que exigem coisas Que vai te fazer Ter uma dívida maior Mas você tem que saber Que se você vai Comprometer o seu salário Então Eu me lembro Que eu falei Para minha esposa Assim Eu lendo sobre Ana Eu falei Para minha esposa Eu falei Filha Ana deu Para Deus A Isaac Sem mesmo ter ele Antes de Ana Ter Isaac Deus já entregou Ana já entregou Isaac para Deus Eu falei Deus me dê um alerta Aqui Eu vou fazer um voto Eu peguei Cinco mil reais Há cinco anos atrás Botei dentro De um envelope De dízimo Liguei para o meu Pastor presidente Falei Meu pastor Você pode me receber aí Ele possa Uma segunda-feira Cheguei na casa dele Ele me levou Para o gabinete Eu falei Pastor Eu vim entregar um voto E eu quero que o senhor Ore por mim E apresente esse voto Consagre esse voto A Deus E eu botei o valor Direitinho Daqui a pouco Ele terminou de orar por mim Ele falou assim E eu me lembro Que ele falou assim Deus Eu não sei O que teu servo pediu Mas honra ele Ali uma palavra De benção Foi liberada E ele falou Júnior Isso aqui é um voto Ou é um dízimo Eu falei É um dízimo É um voto Que vai se transformar Num dízimo Ele Como assim Eu falei Pastor Eu estou dando um dízimo De um salário Que eu nem ganho ainda Mas é o salário Que eu vou ganhar E vou dar o dízimo De cinco mil E sabe o que eu falei Para Deus Há cinco anos atrás Enquanto eu viver Não me deixa Ter menos Por mês Me dá mais Mas menos não Acredite no que eu vou te falar Vem daqui Vem daqui Vem um pouquinho dali Vem outro de lá Alguém liga Agora mesmo Aqui uma moça me ligou Ligou para minha esposa Falou Chama o pastor Trovão Eu quero que ele venha aqui Num culto meu Particular Dentro da minha casa E Deus mandou Fazer algo Grande por ele Aí você fala O que que é isso É porque você é o trovão Não Porque Eu sei o poder Da semeadura Pastor Mas o dinheiro Que eu dou Fica com a igreja Não está mentindo O dinheiro Que você dá Fica com a igreja Mas sabe Com quem fica A colheita Não está mentindo Obrigado.